Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou no meio diferente, estou aqui na minha sala, estou sentado no chão Você deve estar se perguntando o porquê, né? Eu vou testar pela primeira vez, eu nunca utilizei essa criança aqui, ó Tantantantã Realidade virtual que o pessoal da Lenovo me mandou o VR deles Olha que coisa linda, olha que coisa linda, coisa maravilhosa Esse aqui é o Lenovo Explorer, é isso mesmo galera Um óculos de realidade virtual da Lenovo que vai combar com o meu Legion Y720 Pro notebook que eu tenho que mostrar pra vocês Que já vem com tudo equipado pra você poder utilizar e jogar os jogos em realidade virtual, beleza? E eu, claro, como um grande assíduo de jogos em realidade virtual Eu sempre quis jogar, sempre quis curtir, nunca parei pra testar Eu vou pela primeira vez experimentar aqui com vocês E o jogo que eu vou jogar, esse é um jogo muito bacana, um jogo muito divertido Que já tá aí no meu Windows, já tá tudo instalado tudo certinho Eu vou jogar Minecraft em realidade virtual O programa que a gente usa dentro do Legion Y720 do notebook Pra combar, né? Pra linkar com o VR e o Lenovo Explorer É o Windows Mixed Reality É isso aí, realidade mixada aí É um programa bem bacana que eu já vou mostrar dentro do jogo pra vocês Antes de entrar no jogo, na real, eu vou mostrar o programa E aí a gente vai pro jogo e todas as funções que você pode ter Eu não tenho muito espaço pra poder jogar de pé E ainda tenho outro porém Eu vou usar um controle do Xbox aqui O pessoal da Lenovo me mandou também, junto com o VR Porém, porém, eu não tenho adaptador sem fio Então eu vou jogar com um cabo Por isso eu não tenho tanto espaço pra ficar me mexendo Vou jogar sentado, como é minha primeira experiência Se eu tiver com medo, alguma coisa, eu já tiro, né? Vamos lá então? Vamos ajustar Aqui atrás você pode ajustar, vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui atrás dá pra ajustar tudo, ó Tem uma entrada pra você colocar fone de ouvido Se você quiser, aqui também Ele é bem bonitão, ó Vocês podem olhar por dentro ele aqui, ó Dá uma olhada no véio Bem legal, com os sensores aqui na frente Tudo certinho da Lenovo Então vamos lá Vou colocar aqui na minha cabeçona Cabeção Ajustar Ele vira 90 graus também aqui, ó Então, se você precisar, né? Tá jogando, aí precisa tirar Você só vira pra cima e você não precisa tirar o headset inteiro Beleza? Então, vamos ajustar ele aqui na minha cabeça Vamos colocar Vamos lá Por enquanto, tô meio perdido Tô aqui no centro, né? Do VR, do Lenovo Explorer Um monte de coisa O que eu achei legal por enquanto é que eu uso óculos Então eu preciso de algo confortável Não, não é o meu chão Eu preciso de algo confortável pra poder jogar E eu tô achando bem confortável por enquanto O VR Eu vou entrar na loja ali Tem uma mira aqui, como vocês acham que podem ver aí Eu vou entrar na loja aqui E aí eu vou Vamos até lá E aí na loja eu vou abrir o Minecraft aqui dentro Vou procurar aqui Vocês podem fazer tudo aqui por dentro desse Desse setupzinho, né? Que eles estão colocando Então vamos lá, eu vou abrir o Minecraft Aonde? Aqui Vai precisar aprender a clicar, né? Vamos lá, vamos abrir o Minecraft Vamos lá, minha primeira experiência De jogo Eita Abrilhou tudo Tá tudo escuro Mano, eu nunca já Caraca, véi Maluco Mano, parece que eu tô caindo, véi Parece que eu tô voando e caindo ao mesmo tempo Vamos lá Aviso, este é um recurso em desenvolvimento VR pode causar desconforto Algumas pessoas Lembre-se de fazer pausas sempre que precisar E usar o modo sala Trocando o direcional pra cima Tá bom Então Ó Fazer pausas E usar o modo direcional pra cima sempre que precisar Beleza? VR Não é algo que você possa ficar abusando também Porque Pra algumas pessoas ele causa o desconforto Mas Por enquanto Não estou Nada desconfortável Bora pro jogo Vamos lá então Vou acessar gratuitamente aqui Se tiver conta Você pode acessar com a sua conta também Cara, o jogo tá Depois eu registro Depois eu faço um perfil Jogar Meu mundo Sobrevivência A Minecon 2015 foi em Londres Reino Unido Eita Cara, eu nunca joguei Eu nunca joguei Minecraft Eu não sei nem como joga Minecraft Mas é bom Porque eu vou descobrir VR pela primeira vez E Minecraft pela primeira vez Eita Eita, é uma pessoa ali? Não Maluco, eu tô dentro do Minecraft Aqui Eu tenho que ver Que é a minha cabeça que mexe Isso aqui Muda aqui Ah, eu dou soco Pego Peguei É isso aqui Ah Ah Que louco Agora eu vou subir Eu posso bater nesses caras? Olha aí, maluco Eita, tá caindo um monte de monstro Eita Cusão Opa, ali tem um negócio Ali tem um negócio Tô correndo, tô correndo Nossa, velho O que é isso aqui? Nossa, destruiu o baú? Meu Deus Quanta coisa Véio, quanta coisa Quero fazer uma espada, velho Como é que eu faço uma espada nesse jogo? Tá cheio das vidas Vem aí Cola aí, maluco Cola aí Eita Calma, calma, calma Tem muita gente Eita, eita Eita, tá vindo, tá vindo, tá vindo Caralho, que maluco feio Sai, sai, sai Que isso? Sai, sai, sai Eu vou lá, eu vou lá Será que se eu matar eles eu ganho alguma coisa? Ah Ah Sai, maluco Eu mato? Eu consigo matar Ah Que medo O que é isso? É um passarinho branco Tô na água Sai, sai, sai da água Tem um cara aqui Tem um cara aqui Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Sai daqui Vira, vira, vira Vira Vira, maluco Ali Mata, 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 mata Matei, matei, matei Tô matando Matei O que eu ganho quando eu mato eles? Experiência? Mano, é bem complicado de controlar Eu não tô acostumado Eu não jogo Minecraft também, né? Quem acha que joga Minecraft Deve estar mais acostumado Eu vou passar pro outro lado ali Tem umas madeiras ali, né? Vou passar pro outro lado Nossa, eu voltei Agora eu vou voltar pro meu jogo Não, eu tô adorando, velho Eu tô adorando Eu não sei pra onde eu tô olhando O que que eu tô fazendo Ah, eu morri Que nasci Nossa, eu perdi todas as minhas coisas Será que elas estão aqui embaixo ainda? Eu posso recuperar Opa, tem coisa aqui Peguei, peguei outras coisas Nossa, cara Ó, dá um medinho isso aqui Tudo escuro Uma picareta Ah, agora eu tô de picareta Picareta de madeira Eu tô de picareta Meu amigo, ninguém me segura de picareta Vou lá pro outro lado Ó, uma ovelhinha Que louca Vem cá, vem cá Eu posso matar ela? Não, não, só tem a picareta Pega Aí, pega Olá, ovelhinha Quero te matar Por que que ela droga Ovelhinha, de bom? Não, não tô falando O outro lado tem umas abóboras Cara, jogar em VR é surreal, velho Olha que coisa linda, mano Eu tô olhando o mapa inteiro Minecraft ficou lindo O que é isso? É um cachorro? Não, é uma vaca É uma vaca? Corre não Fora, maluco Não corre não Matei Ah, drogou carne Eu queria criar outra picareta Eu queria criar uma picareta de osso Olha isso Eu tô dentro da árvore Sério, tá muito bonito Muito legal Eu quero jogar outros jogos de Minecraft Eu quero jogar outros jogos de VR também Quem sabe um jogo de terror? Não, terror eu não me atrevo Terror não rola Vamos descobrir mais um mapa Vamos mandar mais um mapa de Minecraft Mas assim, olha Minha primeira experiência Não tô tonto Não sei se é porque eu tô sentado Mas Tá super confortável O Lenovo Explorer em mim Muito, muito confortável mesmo Eu uso óculos ainda Todo mundo sabe Me acompanha Então Meu Deus É... Deveria ser um problema Mas não está sendo Vou deixar você passar Ah, mudei a perspectiva Eu posso jogar como se fosse Um jogo normal mesmo Sem ter a perspectiva Ficou dentro de uma sala de Minecraft Eu tô sentado na cadeirinha Que louco Sem ter a perspectiva do... De dentro do jogo E posso colocar a perspectiva E ficou de noite É agora que aparece os Creeper Que é os mons que explode lá Aí eu tô com medo Nossa, o que é aquilo? É a lua? Ah, tá de sacanagem Que é a lua A lua quadrada Nem... Nem que a vaca tussa Olha o Creeper Apareceu um Creeper ali Um zumbi! Ah! Mano, sai Sai, 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 sai É um zumbi? É, é um zumbi Sai, 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 sai Sai, velho Sai, sai Ah! Que isso? É uma aranha Eu mato? Será que eu consigo matar? Olha que... Olha isso! Ela tá me dando muito dano Sai fora Caraca, eu não sabia Que Minecraft era tão perigoso assim Eu tô infectado Meu Deus, zumbi Corre, 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 corre Que isso? Que isso? É uma esqueletora Queiro? Que isso? Nossa, eu vou atrás de você Ai, tomei Meu, o problema é que assim Eu tenho que ficar de olho Ah, todo mundo do outro lado O zumbi sai, sai, sai Eu vou morrer Eu não acredito que eu vou morrer no Minecraft Perdi minha picareta Tô de osso Tô dando ousada no maluco Sai Sai, 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 sai Tem mais? Tem mais? Não Não tem mais Isso aqui é o que explode? É isso aqui é o que explode? Eu não posso deixar ele perto de mim? Ah, ele vai explodir! Morri Não Quase Sério Tá muito perigoso isso aqui Eu não imaginei que o Minecraft fosse tão perigoso assim Tem umas aranhas ali Posso bater nela com um pão? Eu mato ela se eu bater com um pão Não mata, né? Ah, cai Peraí, o que é isso? Mano, eu tô Eu posso quebrar isso? Posso Mas eu não consigo subir Ai, meu Deus, eu morro afogado Tô debaixo da água Cai Sobe Pula Ai, como é que eu saio? Vou ter que pegar um negócio E colocar assim embaixo Não Aqui Vou colocar aqui Ah Sobe Sobe Isso Oficional da fuga Tá Tá, e eu preciso comer essa carne Como é que eu como? Aqui Ah, tô comendo Repara a vida? Repara aos poucos Tô level 2? É isso? Que bom Tô passando de level Ah, um creeper Cara, não tem como fugir dele Se chegar perto Ele explode Acredito que eu vou morrer Ó, vamos tentar Vamos tentar matar Sai de perto Ele tá explodindo? Eu não sei se ele tá explodindo Não consigo olhar pra trás Ai, eu morri Ah, não acredito Bom, galera Essa foi a minha primeira experiência com VR Com o Lenovo Explorer Vou até mostrar a caixa pra vocês aqui, ó Do Lenovo Explorer Tá aqui Abertinho aqui do meu lado Cara, quando vocês comprarem Se vocês comprarem Ele vem todo equipado Vem o próprio Lenovo Explorer Que vocês estão vendo aqui Vem com User Guide Vem com um monte de coisa Bem bacana Bem completinho Tá, você vai poder jogar Tanto com os controles Que vem no próprio O Lenovo Explorer Quanto no controle do Xbox Como eu tava jogando Me diverti bastante Minha primeira experiência de VR Foi muito legal E eu vou deixar um desafio Pra vocês aqui Como todo mundo sabe O canal tá mudando bastante Pra 2018 E se vocês querem Que eu traga mais jogos de VR A Nicole quer que eu jogue Muito um jogo de terror Mas eu não sou tão macho assim Pra jogar um jogo de terror Né, vamos ver Vamos ver Se vocês querem que eu trague Mais jogos de VR Podendo andar e tudo mais Deixa aí nos comentários Quais jogos de VR Vocês querem ver Eu jogando Fechou? E eu vou trazer aqui Pro canal pra vocês Beleza? Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado Foi só uma brincadeira Conhecendo um pouco mais Do Lenovo Explorer E todas as funcionalidades Que traz o Lenovo Explorer E também, claro A minha primeira experiência de VR Eu nunca tinha jogado Nunca Nunca tinha usado VR Foi a primeira vez No Minecraft, meu amigo Então Achei bem bacana Quem gostou Deixa um like Deixa aí nos comentários E claro Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre o Explorer Deixa aí que eu vou tentar Responder pra vocês Valeu Muito obrigado E até a próxima Fui